Fala aí Nação Azul de Boa, eu sou Daniel Angelim e sem mais Lero Lero vamos direto para essas notícias referentes ao Cruzeiro a começar pela Assembleia, pela reunião que ocorreu ontem que inclusive foi transmitida no YouTube pelo canal oficial do Cruzeiro o Cruzeiro que fez essa reunião ontem com o propósito de aprovar a venda da sede Campestre 2 do clube então o Cruzeiro precisava da aprovação de 90% dos conselheiros do Cruzeiro, só que foi de forma unânime que aconteceu então 100%, todos os 223 conselheiros que estiveram presentes na Assembleia ontem votaram de forma favorável à venda do imóvel então agora acredito que a parte mais turbulenta já passou que era essa aprovação e mostra também um ponto positivo que de certa forma os conselheiros estão juntos com a administração do Sérgio Santos Rodrigues então a gente que está acostumado aí no passado recente a ver sempre essa briga política, muita burocracia dentro do clube vimos que dessa vez pelo menos todos se uniram, se aliaram para o bem maior que é a saúde financeira do Cruzeiro então agora com essa papelada aprovada aí é procurar um comprador e tentar desfazer desse terreno aí por um valor justo esse terreno que está avaliado aí em torno de 13 a 15, 16 milhões de reais então é um dinheiro que caso o Cruzeiro consiga vender será muito bem-vindo até porque tem muitas dívidas pipocando aí na mesa do Cruzeiro e esse dinheiro pode ter o risco também de ser bloqueado, que é importante ressaltar isso por todas as pendências jurídicas que o clube tem no momento então é torcer para que o Cruzeiro consiga vender rápido e torcer também para que o dinheiro não seja bloqueado para que aí sim com essa receita o Cruzeiro consiga sanar seus compromissos perante aí tantas dívidas que todos nós torcedores já temos ciência então o primeiro passo foi dado com sucesso a aprovação do terreno aí da sede Campestre 2 do Cruzeiro que fica aqui no Santa Branca na Pampulha foi liberada, foi aprovada e agora é correr aí, agilizar, tentar conseguir um comprador e fazer com que esse processo de venda aí seja o mais rápido possível pois as dívidas não esperam e agora referente a dívidas na FIFA do Cruzeiro com possível rebaixamento para a Série C muitas notícias saíram aí na noite de ontem indicando que o Cruzeiro seria rebaixado propondo isso, sugerindo, indicando essa situação aí bem desagradável mas não é bem assim desde o final do ano passado a gente sabe que o chicote vem estralando para o lado do Cruzeiro que a gente está assim devendo muita coisa mas a gente tem que ter muito cuidado aí ao ler e interpretar essas notícias que saem pois muitas vezes são sensacionalistas já é de ciência de todo mundo também que o Cruzeiro tem pagamento em débito aí com o volante Denilson que foi contratado lá em 2016 junto ao Aueda dos Emirados Árabes então o Aueda já acionou o Cruzeiro junto à FIFA Cruzeiro que deveria ter pago essa parcela para eles no dia 19 de maio já sofreu a sanção aí da perda dos 6 pontos na Série B devido ao não pagamento então há duas semanas atrás como noticiou o Sérgio Santos Rodrigues ontem o Aueda acionou a FIFA mais uma vez pedindo a punição do Cruzeiro que seria o rebaixamento para a Série C e também o pagamento aí desse algo em torno de 5 milhões de reais referentes ao volante Denilson mas isso não indica que o Cruzeiro vai ser rebaixado para a Série C claro que se ele não pagar essa dívida que sequer foi estipulada uma data para ser paga ainda o Cruzeiro tem sim a chance de vir disputar a Série C mas o próprio Sérgio Santos Rodrigues disse que a FIFA não acionou o Cruzeiro ainda contanto não tem a data para pagamento específico ainda e o Cruzeiro com a venda desse imóvel por exemplo já vem tomando providências aí para aí sim quando o Cruzeiro for acionado quando a FIFA notificar o Cruzeiro estipulando a data de pagamento que aí o Cruzeiro tenha condições de sanar essa dívida com o dinheiro da venda do imóvel ou com qualquer outro dinheiro o importante é quando a FIFA acionar o Cruzeiro estipulando a data de pagamento aí sim o Cruzeiro fazer esse pagamento caso contrário, caso o Cruzeiro não pague assim como foi o ocorrido lá em maio e perdemos os 6 pontos dessa vez a punição será o rebaixamento da Série C então essa é uma dívida que assim que tiver o acionamento da FIFA a execução tem que ser feita o Cruzeiro vai ter que pagar indispensávelmente não dá para a gente pensar em disputar a Série C por não pagar uma dívida de 5 milhões então a diretoria vendeu o terreno vai tentar engarear recursos de outras formas caso o dinheiro seja bloqueado a gente não sabe a única certeza é que essa dívida tem que ser paga pois o Cruzeiro cair para a Série C é uma tragédia total então sem pânico, sem desespero é uma situação bem delicada, bem perigosa o Cruzeiro tem que pagar sim mas sequer há uma data para pagar essa dívida com relação a Denilson então cuidado aí na hora de interpretar as notícias saber em quais sites, em quais portais você busca essas notícias para que você não perca os cabelos antes da hora e ressaltando também que uma outra punição que o Cruzeiro pode sofrer por dívidas na FIFA é com relação ao empréstimo do atacante Pedro Rocha que defendeu a nossa camisa no ano passado aqui o Cruzeiro deve aí em torno de 2.3 milhões de reais ao Spartak Moscou que deve ser pago nessa quinta-feira então depois de amanhã o Cruzeiro tem que pagar esse valor caso contrário ele sofrerá aí a sanção, a pena de não poder contratar mais jogadores então é o Cruzeiro aí nadando contra tubarões cada dia matando um leão a situação tá osso então é torcer para que o Cruzeiro tenha esse dinheiro reservado já para pagar essa dívida do Pedro Rocha pois já perdemos 6 pontos no Brasileiro e ficar com o impedimento de contratar novos atletas seria bem complicado também então é isso que tudo se resolva bem que a diretoria do Cruzeiro consiga prosseguir com essa responsabilidade de insanar os compromissos do Cruzeiro para que mais nada de ruim extra-campo aconteça com o nosso clube beleza? eu fico por aqui já deu de notícia ruim né? tamo junto até a próxima é nóis o o o o o Legenda por Sônia Ruberti